Música Música A gente faz duas passadas, e aí a primeira deixa eles mais soltos aqui Perfeito, vai ter uma câmera só em você, então eu tenho já Música Ficou bom hein Música 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 Alô, alô rapaziada, tudo nobre na área, um prazer enorme estar aqui com vocês Esse é um projeto Zamba de Exaltação RJ Um projeto que a gente Tá homenageando, 15 escolas de Samba do Rio de Janeiro Carnaval de uma maneira geral Elas tem uma passagem muito marcante A Marquês de Sapucaí, e a gente tá tendo Prazer em receber aqui os casais De Mestre Sala e Porta Bandeira, dessas escolas Que estão sendo homenageadas Pra mim tá sendo um prazer enorme poder fazer Esse projeto, e poder tornar possível Mais esse sonho que eu tinha De estar homenageando essas escolas E muitos compositores que a gente De repente não conhece, mas que tem Essas obras guardadas assim No nosso coração, quando a escola vai Entrar na avenida, o Samba de Exaltação Toca, o componente Se emociona É como se fosse virar aquela chavinha Pra avisar, rapaziada agora é a hora E registrar esses sambas Pra mim tá sendo assim uma experiência fantástica Espero que vocês todos gostem Valeu, valeu, Samba de Exaltação RJ Tudo 9 na área, valeu, fui! Fechou, galera! Chegou a onda, Dudu!